Olhem só pessoal, usando sobras de porcelanato, coisas que seriam jogadas fora após a conclusão da obra, é possível você aproveitá-las assim, usando uma forma de madeira como essa que nós mesmos fizemos e fazer pingadeiras. Essas pingadeiras você pode estar usando para proteger a sua parede ou muros para evitar que a chuva vai descendo e estragando toda a sua parede. Para vocês verem peças de porcelanato que seriam jogadas fora, dá para fazer um belo trabalho e assim proteger a sua parede contra a chuva e as interferências do tempo. Vale a pena você entrar no nosso canal no YouTube e ver o passo a passo da confecção dessa forma.